Salve, salve, meu Brasil! O Saia Justa ao vivo pra você nessa quarta-feira que marca a partida da nossa querida Isabel, a atleta que fez do vôlei uma paixão nacional. A gente ainda vai falar mais nela. Aqui estou com Larissa Luz, Luana Xavier, Sabrina Sato, recebendo hoje a atriz Camila Pitanga. Bem-vinda, Camila! Linda! Viva! Bem-vinda! Boa! Maravilhosa! Há uma semana, o Brasil se despedia muito precocemente de Gal Costa, a cantora que ensinou às garotas que baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca numa interpretação genial do samba sincopado de Geraldo Pereira. Gal, através da sua música e olhar para o mundo, inspirou mulheres para serem o que quisessem ser. Mas, apesar de tantos recados e conquistas, ainda tem quem acredite que lugares são mais ou menos apropriados para o gênero feminino. Janja, próxima, primeira dama do país, por exemplo, socióloga em plena força da maturidade, sem filhos, super contemporânea, faz o quê? O que ela quiser. No Saia de hoje, a gente conversa sobre a influência de Gal em várias gerações de brasileiras. Como é que a Gal influenciou esse nosso jeito de ser mulher e as várias gerações estão aqui, né? Camila, o que você tem de Gal? Acho que, de cara, o amor pela música. E se tem uma artista que regou esse meu amor pela música desde criança, desde pequena... Desde antes, né? Desde antes, né? Desde estar na barriga, amamentando. Meu pai é da Bahia, minha mãe é da música, é artista também. E eu sempre ouvi Gal, Gil, Chico. Mas a artista que, eu acho que, eu posso dizer assim, que eu acompanhei ao longo de toda a minha maturidade, é a Gal em todas as suas paisagens sonoras, porque eu acho incrível como que ela foi para tantas praias, né? Ela cantou tanta coisa, mas eu acho que a musicalidade dela, assim, como guia, sabe? Essa voz cristalina, eu tenho a voz completamente diferente do que a dela, mas, assim, beber, me banhar da voz dela é da minha vida inteira. Você, Sabrina? Não, a Camila falando, eu pensei nisso tudo. Eu acho que a liberdade, né, da Gal, assim, dela se mostrar, dela ir e vir e cantar o que ela tiver vontade de falar e mostrar também, da forma como ela queria se mostrar. E eu acho que também a reinvenção. Ela, a Camila falando, me lembrei muito disso. Até você, até todo mundo aqui, acho que a gente se inspirou muito na Gal nisso. Ela se reinventava a cada disco. Era um rock, depois era a marchinha, depois era o tropicalismo, depois era um... Então, essa mulher se reinventava com uma naturalidade que a gente só ia com ela, né? Ela só levava todas nós, assim, com ela. De uma forma muito única, né? E com aquela voz suave, aquele agudo... Parecendo que é totalmente sem esforço, né? É! E de fato, acho que era, né? E até o fato de ela sonhar e fazer acontecer, sair da Bahia com esse sonho de ser cantora e conquistar o mundo, né? Também é uma forma que inspirou todas nós, assim. A Gal me lembra um pouco, um pouco, assim, a Leila Diniz, que é essa mulher que, desbravadora, né? Que quando foi pra praia de... Barriga pra fora. Barriga pra fora, grávida. Barriga, fez uma revolução. Acho que a Gal, mesmo que não fosse um projeto dela, né? De ser uma mulher que tá dizendo exatamente tal coisa, que tá no escaninho de alguma coisa progressista que a gente acha... Mas tinha coisa do comportamento do corpo, né? Ah, ela tocando violão de perna aberta. Parabéns, então. Eu sou essa que era uma adolescente. Eu tenho 61, ela tinha 77. Você vê aí, eu era adolescente vendo aquela mulher extremamente sensual, de perna aberta, e eu tenho esse cabelo aqui, né? Esse cabelo meio ondulado. Aquela cabeleira dela, grandona, cheia. Eu me identifico com essa parte de Gal, da intensidade, assim, da ousadia, né? É. Ela era muito ousada, assim. Parecia não ter medo, assim, de nada do que as pessoas... Corajosa, né? ...falar ou do que... Ela era transgressora. Isso pra mim é... Top, barriga de fora. E apesar dessa doceura de timbre, tinha uma intensidade, uma profundidade. E tem uma coisa de posicionamento político, sem precisar se posicionar, literalmente, né? Então era aquela que levantava muitas bandeiras, mesmo sem nem saber, sem nem fazer com aquele propósito. Com a própria imagem, né? Com a imagem dela, Jair. E ela dizia isso, inclusive, né? Da importância do artista se posicionar politicamente, mas que essa posição não precisa estar necessariamente na palavra. Ela fazia isso na estética, na forma como ela aparecia, na forma como ela subia no palco, Na música. Mas aquele disco, o Recanto, que é disco mais transgressor? Total. Disco que ela fez, né? Nessa última movimento da vida, né? E pelo que sei, pelo que eu lembro da época, ela tava triste, tava num momento delicado, difícil da vida, e aí foi lá, se associou com Caetano Veloso Moreno, faz aquele disco que é denso, é um disco difícil, é um disco pesadão. Mas eu lembro que aos prantos, eu fui nesse show lá no Rio de Janeiro, em que ela cantava o repertório desse disco e o repertório da vida inteira, que tem essas pérolas, como Chuva de Prata que cai sem parar. Músicas que são de outras praias, muito mais alegres, muito mais... E o interessante é, ela tocava um repertório de quando ela tinha 20 anos, 30 anos, e ela ali, na performance, perfeita. Parecia uma desbravadora, uma jovem estreante, botando tudo pra fazer. Energia, né? Essa energia. E indo de Chuva de Prata, vaca profana, né? É! Assim, ó. Passando pela festa do interior e chegando a Aquarela do Brasil e o Brasil de casuza. Muito múltipla. Pra você, cantora, a menina cantora, a menina que queria ser cantora, Gal tem que estar na lista de toda cantora. Ah, eu acho, eu acho. Tava na sua. Sempre. Sempre esteve, de ouvir e de cantar, né? O que você lembra de ter visto a primeira vez que você viu, ao vivo, assim? Não sei se eu lembro da primeira vez que eu vi ao vivo, mas eu lembro dessas músicas como... Eu tenho uma memória muito forte de vaca profana, de... Sim, vaca profana. De vinho maravilhoso. Esse refrão, é, preciso estar atento e forte. Pra mim era... Ele, sabe, tava sempre ali presente na minha existência. Porque também eu tinha uma intimidade com o meio político atrelado à arte, de uma certa forma. E ela fazia isso sem fazer, mas ela falava também disso, né? Falava. De uma forma muito particular, muito específica. Eu me identificava muito, assim. Porque eu sempre escolhi fazer da minha arte ferramenta política, né? Então, eu tava sempre... Se eu falo direto que eu pudesse ter escolhido outro tempo, a Nasciona seria realmente nos anos 70, assim. Também. Eu também, sem dúvida nenhuma. Aquela fase ali, aquela energia de revolução. Que, segundo o prefeito, oficialmente, aquele trecho ali da praia vai se chamar de Dunas de Gal, né? Ah, que bom. Bom, a pergunta é essa pra todas nós. A gente agora vai reviver as muitas mulheres em Gal Costa, né? E vamos começar, então, com a escolhida de Camila Pitanga. Convidado sempre primeiro aqui, porque a gente é fina. Tá. Vai, cara. Grande pátria desimportante, em nenhum instante, eu vou te trair. Não, não, não vou te trair. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Olha só, esse é um grito de guerra. É muito bonito. É um grito de liberdade. Tá dizendo tudo, sem discurso, sem ser uma coisa assim. É muito, atravessa. E foi na época, eu lembro, eu tava nesse show, o assombro da plateia, o incômodo da plateia. Ih, gente, isso não tem tanto. A repercussão disso foi um escândalo. Não, uma repercussão que era de julgamento, né? De julgamento, repercussão ruim, né? Uma repercussão negativa, como se fosse uma coisa equivocada, deslocada. Crítica com relação ao peito. Só que era a coisa mais incrível, ainda mais cantando essa música. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim, ela mostrar o peito. Ou seja, é a mulher guerreira falando diretamente pro público, pra plateia, desbravando, grito de guerra. Se isso não é política, Luana, eu não sei o que é. Ela também. Tem uma coisa muito interessante que é tão moderno e tão forte que até hoje causa. Porque no próprio Instagram dela, essa foto aí... Tá em blan. Tá em quadradinho lá. É verdade. Porque o Instagram... Não, ele proíbe. Mamilo, mamilo pode. Mamilo feminino. Mamilo, mamilo. Qual é a próxima parte que a gente vai mostrar? Vai ter... Quem é a Luana? Quem é a Gau de Luana? Não, então, essa é só uma faceta, tá? Eu escolhi essa foto, porque essa foto é ela com o Caetano na praia da Bahia. Porque aí, pra mim, é a seguinte representação. Primeiro, essa mulher que saiu da Bahia, aquela velha história de que a gente sai da Bahia, mas a Bahia não sai da gente. Eu não sou baiana, mas as pessoas sabem do meu amor pela Bahia e do amor em especial por Salvador. E eu acho que o meu melhor sorriso, certamente, é no Mar da Bahia. Então, é esse sorriso maravilhoso de Gau aí. E nessa praia que é, vira e mexe, eleita uma das mais bonitas do mundo, que é o Porto da Barra. É lindo. Ou um banho de mar no Porto da Barra de noite. E você ainda encontra essa galera lá. Por mais cheia que a praia esteja, no verão, você vira e mexe, Caetano. Caetano, tá ligado lá, né? Larissa Lô está ali, Larissa vai mais à noite. Eu conheço a Larissa. A próxima é a Gal de Larissa. Bola Dona. Uau. Olha. Poucas. Poucas, poucas. Olha aí, tocando violãozinho, pá. Concentrada, né? Concentrada, pensando como que ela vai transformar tudo. E o que tem de imagem boa dela, né? E o que tem de imagem boa. Olha essa, Larissa. Essa você pegou. Ela parece bem jovem, bem menina. Está lá no Instagramzinho dela. Bem menina. Ela está lá com os braços para cima, comemorando, feliz. Essa é antiga. Maravilhosa. Mas a gente vai... Eu fui guardando tanta imagem dela, ao longo, sempre para referências mesmo. Ela é uma mulher de fotos. Referência. De carnaval, de tudo. Total. A Stringa também, depois se conta, né? A Stringa, você usou uma versão. Não, Lari não. Agora é a da Sabrina. Dona de Divinas Tretas, derrama o leite bom na minha cara, e o leite mau na cara dos caretas. Irmã. Ah, sempre. Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais as minhas risadas. Essa é você. É isso. É você, né? Essa é você, cara. Bom, eu passei o final de semana inteiro só ouvindo gal, gal, gal. Ai, não começa. Essa é real, né? Eu vou me jogar. Emociona real. Não faz comigo. Não faz comigo. Porque eu queria ser gal quando eu crescesse, gente. Era a minha referência de mulher livre, né? E olha isso. Olha ali. Olha lá os colares. Quem é que usa os colares assim? Quem é que tem esse cabelo? Quem é que ama uma flor no cabelo durante o verão? Sou muito, sou muito ela. É totalmente. Sou muito a gal. Não é? É. Azargoa porque era mesmo. Você disse que a única fantasia que você já usou de uma figura... E, Luana, eu tenho fantasia que não acaba mais porque eu me jogo naquele carnaval, né? E a única vez que eu quis homenagear alguém, e eu, na boa, eu só tenho a próxima que eu vou fazer, foi a gal. Aí eu queria a gal fatal. A do vestido vermelho, a calçona na cabeça, o cabelão e o batom. Ela foi a primeira mulher que eu lembro do batom vermelho. Outras usaram antes. Mas ela foi a primeira artista que teve um batom, uma marca de batom com o nome dela. Muito antes disso ser a nossa moda. Eu lembro de uma capa. Acho que é o sorriso de Alice, que é a boca dela. Que é a boca. Bem vermelha. Ela chegou a ter... Agora lembrei disso. Numa casa que ela tinha lá na Bahia, o fundo da piscina era o desenho da boca vermelha. Então, o batom vermelho que eu estava hoje de manhã era para a Gal Costa. Ai, ai, o lencinho, por favor. E você tinha colocado a foda da sua fantasia, que era maravilhosa você de Gal. Eu vi de perto. Está lá no meu Instagram. Está lá no meu Instagram. Tem uma coisa muito legal, mais uma mulher que falou belíssimamente dela, e uma mulher que eu também respeito muito. A urbanista e escritora Joyce Bert enfatizou num texto que ela fez agora, em homenagem a Gal, um dos estilos mais marcantes da cantora. Abre aspas para a Joyce. Ser sensual é não admitir e nem se encaixar em rótulos e lugares. É não precisar de discurso por emancipação e sim vivê-la em tempo real. Ser sensual é ser Gal. Perfeito. Perfeito. E aí, vocês? Como é que vocês manifestam? Abre o plano para a Camila, por favor. Como vocês manifestam a sensualidade de vocês? Plano aberto, por favor. Olha que beleza. Dançando, dançando, beijando. Olha que linda. Oh, beijar é bom. Olha lá você, vai. Linda, é demais, né? Aliás, contemplando ela na tela. É, mais. Desfocada. Eu caprichei, gente, com essa mulherada que eu... Mas você é linda, não é porque eu estou na sua frente, não, mas você é linda o tempo todo, porque você é linda também, ali, de biquíni, ali, com os amiguinhos, né? Enfim, você é linda o tempo todo, porque eu acho que você tem esse sorriso de verdade, né? Não é de verdade? Eu acho que sensualidade tem muito a ver com isso. Viver de verdade, né? Viver de verdade. Espontaneidade. Sim. Com intenção, né? É. Despertar sentidos, assim. É mais do que forma. Sim. Do que um formato, do que um jeito. É. A intenção é o que está dentro. Sim. Acho que é olhar, é como você se dirige de verdade. Olhar. Para as pessoas. Olhar, para mim, é a ferramenta da sensualidade. Total. E olhar, você mostra emoção. Você mostra o que você quer. A gente tem que ver os olhares da música. Isso é muito legal que você está falando, porque eu acho que todo mundo tem a sua sensualidade, né? Basta a gente ver o que a gente, como a gente manifesta, o que que faz a gente manifestar. Você falou que dançando você manifesta. Dançando. Né? Às vezes, cantando. Isso aqui no palco, meu bem. Eu acho que cada uma manifesta a sensualidade de uma forma, e a gente vai se descobrindo também como a forma como a gente manifesta a nossa sensualidade, né? Mas eu acho que a Gal foi uma inspiração para todos nós mais uma vez nisso, porque ela naturalizou a sensualidade dela, né? Ela deixou a sensualidade de uma forma, quase como a natureza, de uma forma muito natural. É aquela sensualidade que não é só ligada ao prazer sexual, né? É, não. É o prazer da vida, assim. É o prazer da vida. Mas tudo bem o prazer, assim. Não, tudo bem. Tudo bem também. Tudo bem também. Mas eu acho que as pessoas, às vezes, colocam no lugar só como se fosse só sexual, sabe? É que se deixa também vir o tabu de lidar com a sensualidade do prazer. Olha o que a gente tem aqui na minha frente, olhando para mim. Ela hoje vem toda vestidinha para me contrariar. Hoje ela está, né? Puxa! Eu toda me coloquei. Sabe aí? Mas Sabrina é muito mais que isso, porque a sensualidade da Sabrina, para mim, está muito no olhar e no sorriso. Sorriso, a gargalhada. É. A gargalhada. Eu acho. Eu acho que é muito mais na espontaneidade mesmo, assim. Acho que eu fico... É onde eu me vejo mais... Me sinto mais sensual é quando eu estou me divertindo, dando risada. Não, na Avenida, a gente deixa de fora. Eu fui fazendo... Eu fui fazendo... Eu fui dançando, igual a Camila. Na Avenida. É outra parada. É. Tem uma realeza, é outro estatuto. Não é só de uma espontaneidade. A gente sente que você vibra com alegria verdadeira, a musicalidade da bateria e tudo mais. Mas tem uma coisa de você também entender, ao longo, acho que, da sua estrada, que ali é um espaço sagrado, que ali tem uma coisa de realeza. Você não está só sambando para ser gostosa, bonita. Você está sambando porque você está dignificando. Você entende a dignidade que tem de estar naquele lugar. É, porque eu vejo isso quando te vejo na Avenida. Ó, tem uma coisa que dá para associar a essa performance, né? Que, na verdade, é mais do que uma performance. É a Sabrina, na sua essência, que eu gosto de associar a palavra sensualidade, que é encantamento, assim. E já que a gente está falando de Gal e da sensualidade de Gal, eu observando, porque nessa, na partida, no momento da partida dela, comecei a catar um monte de entrevistas e vídeos e clipes para assistir. E aí, numa entrevista que ela deu para o Bial, no ano passado, o Bial pergunta para ela se ela e Caetano não tiveram nada, nunca tiveram envolvimento e tal. E aí, não, aí ela diz na entrevista, lá vem Camila com o papo dos bastidores. Aceita, aceita, porque a última pessoa que teve aqui não deu muito certo. Então, aí, fora a parte dos bastidores, que eu não sei quais são, eu não tenho nada a ver com isso, o que ela disse para o Bial é que eles nunca tiveram nada e que ela acha que sempre teve uma timidez ali, né? Não, o Bial fala até dessa música. É, eu sei que essa música da hora de importância era o que flopou. Então, ele deu errado. Ela diz que essa música, que essa música o Caetano criou e ela acha, e o próprio Bial fala isso também, que acham que teve essa intenção de mostrar, assim, um romance que poderia ter acontecido, que acabou não acontecendo. Que ele também tinha um tesão ali, né? Exatamente. E aí, o que eu fui percebendo, no momento em que a Gal está contando tudo isso e falando dessa não relação, né, com o Caetano, eu fui me sentindo, assim, inebriada, sabe? Você vai se encantando por aquela mulher com tudo que ela fala. E isso do alto de seus 75 anos. E o jeito? É muito particular. Aquele jeito de falar que o Baiano nasce com a sensualidade, né? Ai, só o... Tá no sangue mesmo. Ah, não sei é. Só de falar daquele jeito. A malemolência. A malemolência. É o negocio, o marinho. Eu já vou indo. É só começar a falar. Já foi. Já foi. Já foi levado, né? É. O povo da Bahia é o quê, né? O povo da Bahia é o quê, né? Eu não moro em Bahia. Aquilo faz sem pedir. Se pedir. Então, aí que a gente vai mesmo. Não falou de você mesma. Onde é que está a sua sensualidade? A minha sensualidade própria, eu vou... Talvez vai ser meio piegas, mas eu vou colocar no intelecto. Porque, realmente, eu uso isso como artifício, assim, sabe? De quando eu tô querendo encantar alguém, aí eu já pego uma palavra mais difícil no dicionário. Já lanço um... Nossa, como eu sou perspicaz! Sabe assim? Mas, às vezes, você tá ali lançando uma ideia. Aí a pessoa tá olhando... Isso! Aí eu perco. Aí eu perco. Aí eu perco. Certamente eu perco. Puxa no decote. Eu acho que tá na sua integridade. É. Eu acho que a sua sensualidade como força, como vetor de força, eu vejo na sua integridade com o que você pensa, com o que você sente, como você se coloca. E provavelmente, quando você tá na frente de alguém que você quer seduzir, você se coloca por inteira. Sabe onde a gente tá fazendo? Ai, não sei. Eu sinto que você é inteira. É. É isso mesmo. Os pais estão aí, eu não posso desenvolver tanto. Os pais delas estão aqui no estúdio. A Camila definiu bem a Luana. É isso mesmo. Não é. E ela tem uma coisa do humor com uma pureza também. É. Que eu acho que também deixa... Só falta abusar do decote. É. Hoje tem um pouco mais, em homenagem à Astrid. Vamos liberar o decote. Que a Astrid pede. Né, mãe? A mãe que concordou. A mãe libera. A mãe fez assim, ó. A mãe concordou. Vem cá, daqui a pouco a gente vai... A Astrid não vai responder, né? Olha lá, mãe, papai. A Astrid não vai responder a sua, não, Astrid? Oi? É. Você não falou. Você não falou. Você roubou. Eu não falei não. Não. E você falou pra gente hoje mais cedo que você ia contar aqui. É. Você não ia contar pra gente antes. Além do seu lado... Você ia sim. Além de ser uma mulher poderosa. A gente tem reunião. A gente tem uma... É. A gente tem uma reunião de palco. A minha vai muito por esse caminho. O meu marido, os olhos dele, eu percebo. Ele tem brilho no olhar, olhando pra mim, quando ele me vê numa roda de discussão. Ele morre de tesão. Às vezes ele até me provoca pra me ver discutindo, porque é meio por aí e não é piegas. É na inteligência. Claro. É na minha sagacidade. É no meu bom humor. Porque eu discuto, mas eu discuto tirando onda. Com humor. Você sabe fazer a virada. Verdade. Mas ao mesmo tempo também vai um pouquinho no decote depois no final da história. Porque não é obrigada. Aí já jogou um cabelo, entendeu? Entendeu?